Você tem a impressão que lê muito devagar e sempre teve vontade de ler mais livros, mais rápido para adquirir mais conhecimento? Então vou compartilhar com você aqui uma técnica que vai te ajudar a aumentar muito a sua velocidade de leitura. Hoje estou falando das águas termais de Wai Otapu, aqui na região de Rotorua, na ilha norte da Nova Zelândia. E resolvi fazer esse vídeo aqui bem rapidinho, uma técnica que vai ser muito poderosa e pode mudar a sua vida em termos de velocidade de leitura. Mas antes de ir para a dica, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, porque assim você não vai perder nenhum vídeo no futuro e vai contribuir aqui para o crescimento do canal. Então, eu sempre tive essa dor de achar que lia muito devagar, de querer atingir o sonho de ler um livro por semana, que vai ser um outro vídeo depois que eu vou falar como você pode chegar nessa meta, mas eu comecei a buscar sobre cursos de leitura dinâmica, sobre técnicas que me ajudassem a aumentar essa velocidade, acabei caindo em várias coisas, vários artigos, nada que realmente me trouxesse um aprendizado muito grande, mas teve uma técnica que eu vi se repetindo em vários lugares e comecei a experimentar e realmente me trouxe muito valor. Então, entendendo o que dificulta a nossa velocidade de leitura, você entende como essa técnica pode te ajudar. Tem uma questão que atrapalha muito a nossa velocidade de leitura, que é você sempre, quando não entende uma passagem, não entende uma palavra, você acaba voltando. Então, a impressão, imagina se num filme você estivesse vendo direto ali, toda vez que você não entendesse um diálogo ou ficasse em dúvida sobre uma cena, você tivesse que rebobinar o filme. Então, é o mesmo conceito para o livro. Essa técnica vai te ajudar a continuar lendo num ritmo específico e você sempre se forçando a ler mais rápido. Eu vou demonstrar aqui, você vai ver que parece um pouco maluquice. As pessoas talvez fiquem olhando, nossa, o que ele está fazendo? Mas fora isso que a galera está pensando, é importante você conseguir aumentar o seu ritmo. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Então, como que ela funciona? Você simplesmente, quando estiver lendo, você vai acompanhar a sua leitura com o dedo. E, aos pouquinhos, você vai aumentando a velocidade do seu dedo. Então, você pode fazer isso com um lápis também, com uma caneta, com qualquer coisa que te ajude a te guiar. E você vai sempre forçar mais um pouquinho. E mesmo que você não entenda uma passagem, uma palavra, no final, pelo contexto, você vai pegar. Então, você não para, você continua e, assim, você vai encontrando o seu equilíbrio de compreensão. Porque, óbvio, não adianta nada você acelerar pra caramba e não entender nada do que você está lendo. Você vai encontrando o equilíbrio ali da compreensão, mas sempre forçando um pouquinho a mais. E é tudo uma questão de prática. Quanto mais tempo você tiver de leitura, mais livros, mais experiência, com certeza a prática vai te levar a uma velocidade mais rápida. E uma coisa legal também, se você tiver paciência, saco pra fazer, é você acompanhar a sua evolução de velocidade. Porque aí tem técnicas que você pode fazer por palavra ou por páginas, por minuto, por quatro minutos, ir aumentando a velocidade, comparando sempre com o exercício anterior. Então, tem várias técnicas assim pra mostrar pra você a sua evolução. Eu, chegou um momento que fiquei de saco cheio. Então, simplesmente utilizando essa técnica, já ficava claro pra mim que eu estava aumentando o meu ritmo. Hoje eu consigo ler, em média, um livro por semana, que sempre foi o meu objetivo. E agora eu estou finalmente conseguindo. Óbvio, quando aparecem aquelas patacas, assim, de três quilos o livro, eu não consigo ler numa semana. Mas hoje, com esse hábito de leitura, me ajudou bastante. E uma outra técnica aqui, bônus, é tenta escolher sempre um horário específico pra você dedicar ao seu hábito de leitura. Nem que seja dez páginas por dia, dez minutinhos, quinze minutinhos. Comece com a rotina, vá aumentando, mas tenha um horário logo pela manhã ou mais próximo de quando você estiver indo pra cama. Geralmente, te ajuda a criar esse hábito. Se você puder fazer todo dia, assim, com certeza você vai ter essa sensação de estar aumentando o volume de leitura. E com essa prática aqui, você vai aumentar a velocidade e assim o número de livros aí na sua vida. Então é isso, espero que tenha curtido essa dica. Eu amo ler e por você estar aqui, eu tenho certeza que você também gosta muito. Espero que você possa testar essa técnica e depois me conta aqui nos comentários como é que foi, se você realmente viu um resultado positivo. E se curtiu, dê o seu like e compartilha essa mensagem aí com outros amantes de leitura. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, porque assim você não vai perder nenhum vídeo no futuro. E se você gosta de vídeos com essa pegada de nomadismo digital, desenvolvimento pessoal, life hacking, só dá uma olhada nesses vídeos aqui do lado que eu tenho certeza que eles vão poder te agregar na sua jornada de desenvolvimento. Beleza? Até a próxima!